Olá, galera que assiste meu canal, eu sou o Miguel e sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal trilhão com a hora e aqui eu vou trazer um vídeo de coisas estranhas que eu faço antes de dormir e quando eu tô dormindo Miguel, como é que você sabe que você faz suas coisas estranhas? Porque o resultado fica quando eu acordo, o pior de tudo é isso, fica o resultado depois que eu acordo É irritante, é irritante, porque na maioria das vezes eu faço merda, até todo mundo meu, eu sou um bosta Mas, resumindo, esse é o vídeo, eu espero que vocês gostem e vamos pro vídeo Bom, galera, eu faço uma coisa muito estranha antes de dormir, que eu tenho demência, mano Desde os 5 ou 6, até mesmo 7 anos de idade, eu durmo do pescoço pra baixo, coberto, não importa o calor que esteja, o frio que esteja, não importa a mediana que esteja Eu vou tá perto! Por que, mano? Por que? Por que eu estou traumatizado? Desde os meus 5 ou 6 anos? Por que? Eu dormia no Beliche, há 5 ou 4 anos atrás, quando eu vim morar em Prudente Pra quem não sabe, eu sou paulistano, eu sou paulista, eu não sou daqui da região de Presidente de Prudente Eu sou lá da cidade de São Paulo, eu sou da cidade grande Então, eu, tipo, mudei de vida radicalmente nesses 4 anos que eu vim morar em Prudente E eu pareço até um nômade, mano, não tenho residência fixa Pelo menos agora eu tenho, mas antigamente eu não tinha Eu tenho problemas, não, antigamente eu não tinha Eu primeiro morei em São Paulo, quer dizer, eu nasci em São Paulo, morei em São Paulo Depois de muitos anos eu fui pra Machado Aí eu fiquei, a gente ficou em Machado E aí a gente também ficou... Qual o nome, mano? As mães que trabalhavam muito não podiam ficar com seus filhos a partir da tarde A gente foi de Machado pra... O que ela fez? Resolveu apoiar todo mundo Você tá dentro da sua própria casa Isso virou um projeto social e um contato escolar Que ajuda as crianças no reforço das missões, arte, música Entre tantas outras coisas E hoje, é o melhor que a gente vai contar no Caldeirão Mas eu lembro que a gente foi pra algum lugar, mano Não é Epipácio, mas é Parque de Epipácio, é Parque de Machado Ah, Dani, escarrei Mas a gente ficou mudando de lugar, a gente não ficou num lugar fixo E há 4 anos atrás, a gente chegou aqui, a gente tinha um lanche lá No lugar que eu não lembro o nome E meio que a gente tava numa vida bem difícil, meu pai e minha mãe Tava numa vida bem difícil lá, porque era de noite trabalhando Eu tinha que dormir muito tarde e acordar cedo pra ir pra escola Era uma vida bem complicada, mas a gente finalmente mudou A gente tá aí prudente, agora a gente não muda mais Mas, presumindo, quando hoje eu vim mudar pra prudente A gente pegou essa casa aqui E ela, a gente teve a ideia de ter um beliche Beliche, beliche Mas não era um beliche qualquer Minha mãe tinha uma cama aqui, ó O quarto era um cubinho Grande, até o detalhe lá Cama é aqui Até hoje é assim Aqui, na parede do quarto Tinha uma beliche Mas o primeiro andar dela Só tinha livros e essas coisas, tá ligado? Então eu dormia só num lugar alto mesmo Que era bem legal pra minha época Mas começou a virar um pesadelo Um dia eu estava simplesmente dormindo No quarto da minha irmã Que a gente dividia quarto Era tudo de boa Seguia a belezinha Tava dormindo Pimba! Eu vi... Não Eu tô lá dormindo Um cobertor Porque no dia eu tava... Eu acho que tava com o ar ligado Assim, tava com o ar ligado Eu não me engano Se eu não me engano Eu tava com o ar ligado Ou no dia eu tava frio Então eu tava coberto Tipo, eu tava coberto Porque tava frio no dia Não era porque eu tinha trauma Porque ainda não tinha medicina Eu tava coberto Eu acordei Sentiu uma mão Pegando no meu pé A mão era magrela Sabe magrela? Porque eles fizeram aqui de 18 anos atrás Sabe o Felipe Neto de 18 anos atrás? Porque eles falavam que ele era magrela Era um esqueleto Sem creche Então Uma mão bem magra Uma unha só desse tamanho aqui Pegando a unha Aí Acordei Porque era um espelho Porque eu era cagão Sou até hoje Mas eu fui Eu sou de uma cabeça Meu Deus Pessoal Pegou a mão Passou Chegou Aí puxou Puxou Fui pra trás Tremeu a cama Vai aguentar o demônio Tremeu a cama Na hora assim Eu só pensei em uma coisa Eu vou morrer? Então satanás Querendo cobrar uns Capetrailares Do que eu fiz na minha vida Eu sou um gosto Eu fiz merda Na minha vida inteira Eu só faço porcaria Minha mãe tá me dando Não é Eu tenho que fazer não O demônio veio pegar a ostentação Veio Eu pagava o aluguel Aí ele pegou assim Puxou de novo Aí na hora eu falei Afocalte Tá afocalte Chutei assim Tremeu a cama inteira Aí Fiquei assim Quando acordei Eu perguntei pra minha irmã Essa desgraçada Tinha feito alguma coisa Não tinha feito mais E o pior de tudo É que eu lembro Que a noite eu vi Eu tava tirando pra cá Que era a cama dela Aqui era a cama dela Aqui era a minha beliche A cabeça minha Tava tirando pra cá E eu vi o braço dela Ela tava deitada E alguma coisa E alguma coisa me puxou Aquela mão Não era da minha mãe Não era do meu pai Porque meu pai Não tem ninguém Não era da Giovanna Porque eu vi ela dormindo Não era a minha Porque eu tava dormindo Eu não sei se alguém Invadiu a nossa casa Eu não sei se Era alguma tolagem Da minha irmã Eu não sei se Era coisa na minha cabeça Mas eu tenho quase certeza Que invadiram a minha casa Invadiu a minha casa E não cheguei a minha casa É satanagem mesmo Só que eu ia falar Ai minha irmã É satanagem É satanagem Invadiu a minha casa Não fiz tudo Não sei o que eu fiz Poxa Não precisa invadir não No colégio Não precisa me esperar Na porta Caralho Tá E eu fiquei com muito Cagace até hoje Eu tô com o corredor Eu tô com as coisas pra baixo Porque eu Sabe aquelas coisas Que criança bem trilouca Tá ligado Bem trilouca Que não faz o menor sentido Eu pensava Eu pensava Até um ano atrás Eu pensava Que os monstros Samara Jason Fred Kruger Os homens Demônios Satanás Capeta Diabo Eu Só gostavam Do pescoço pra cima Tipo Eu pensava que os monstros Pegavam as pessoas Matavam E comiam Só que eles deixavam a cabeça Porque a cabeça eles não gostavam Era meio que tipo Brócolis As crianças de hoje em dia São retardadas E elas não gostam de brócolis Eu não sei porquê Deve ter demência Se você não gosta de brócolis Se inscreve no canal Todo mundo se inscreve no canal Eu tenho que ter demência Eu gosto de brócolis Se você não gosta Dane-se Olha eu Mas voltando Tipo Eu pensava que eles não gostavam da cabeça Então Então se eu cobrisse até cá Eles não iam Eles iam Tipo Eles não iam ver Meu corpo Iam pensar que eu era só a cabeça E eles não iam querendo devorar E aí Alguns anos pra frente Quando eu tinha os meus sete Ou oito Oito Eles quando tocavam Queimavam O cobertor Era tipo uma proteção Se você se cobria todo Assim ó Eles não iam te pegar Eles iam tentar tocar E você ia se queimar E aí eu deixava só a cabeça pra fora Que eles não gostavam de comer E o resto do corpo Que eles gostavam de comer Ficava com a proteção aí Um negócio de Harry Potter E eles nunca iam me pegar Eu tenho problema mental Aê Tá Outra coisa que eu faço Muito estranhamente Antes de dormir É simplesmente Passar perfume Eu não sei por que Pra mim perfume É uma coisa de passar pra Sair Pra ir na balada E no Eu Já tava no bailão Eu fui com o meu E o irmão Chamou minha mãe Então falou Filho Toma perfume Porque você tá fedendo a merda E tipo Eu fiz a pena pra sair Mas mesmo assim Toda noite Eu passo perfume Não tenho problema Eu sou um boloide Eu não sei por que Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai caramba Tô bem Tô não Bom É É Outra coisa que eu faço Muito 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 Estranho Antes de dormir Eu tenho uma preferência De travesseiro da NASA É Muito estranho Eu só durmo com travesseiro da NASA Quando eu vou dormir na casa da minha tia Ou dormir na casa de uma amiga Não Quando eu vou dormir na casa fora Quando eu fui lá pra São Paulo Quando eu fui pra Criatinha Eu sempre vou com o meu travesseiro Da NASA Aquele saco que você bota a cabeça Aí quando você tira a cabeça Vai indo devagarzinho Eu vou trazer pra vocês Travesseiro 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 Aqui 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 Esse é o Travesseiro da NASA Pra quem é usado É muito bom É aquele louco isso Deixa eu tirar Ó Tá Tá Dá pra entender É muito bom É muito bom Então só durmo pro Hélio E agora Eu vou falar pra vocês Uma coisa que eu faço Que me prejudica muito Que me prejudica muito Quando eu estou dormindo Porque já deu 10 minutos E acabar com surpresa Calma 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 Respira Tem muita água Pra salvar Nessa ponte Hoje 11 minutos 11 minutos É Simplesmente Me remexer Igual uma lesma Eu me remexo Igual uma minhoca Na terra Eu não sei por que Eu durmo com a cama Toda arrumada Toda sincronizada Tudo perfeito Cheiroso Ar-condicionado Perfecto De boa na lagoa Assusta na montanha russa Suave na nave De boa zona Na lagoa Toda arrumadinha Eu fico duas horas Pra arrumar a cama Pra ficar tudo certinho Pra ficar tudo certo Esticado Quando eu acordo Tá igual o satanás Tá feio Igual o cão Parece que Quando eu tô dormindo Meu corpo sacana Tá ligado Meu corpo muito sacana Até quando eu tô dormindo Que aí eu tô Ai Está tudo prontinho Eu vou apresentar E vou dormir Agora Tudo bem Uhul Doutrilogos Que perda é essa? Um monte de material escolar Troceta Você viu o que aconteceu? Tá, agora eu vou ficar Ruma-se aqui Chirnelos aqui Vai logo Vai logo Demora Prontinho Prontinho Agora sim Prontinho Agora sim Bom, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Sobe na nave, susto na montanha russa De Moralagoa Deixa o like, se inscreve no canal Que eu tô muito trilhão com a minha amiga E fui